Então, vocês também não acham? Não faz o menor sentido eu ser desse jeito. E o meu jeito é bem melhor. Fala a verdade, vai. Eu acho que a noite tinha que ser mais curta. É um desperdício só ter sol na metade do dia. A gente perde muito tempo dormindo. Eu também acho que o mundo tem muito mais. Tinha que ter mais terra. Imagina, a gente ia ter bem mais espaço pra gente brincar. Mas esta boneca tem uma opinião pra tudo. E sempre fala o que pensa, não é, Emília? É claro, não dá pra falar uma coisa que eu não pensei, né? Aliás, como foi que Dona Emília começou a falar? Você não sabe, Visconde. Ah, quando eu fiz o Visconde, a Emília já falava pelos cotovelos. É, e vocês nunca me contaram esta história. Então deixa que eu conto. Foi assim. Um dia eu tava chegando em casa e aí... Emília! Quem fez isso com você? Você viu quem fez isso com a minha boneca? Agora eu nunca vou descobrir quem fez isso com você, Emília. Ai, se pelo menos você pudesse falar... Pronto. Melhor assim, não é? Eu tenho certeza que você me entende. Queria tanto saber o que você tá pensando agora. Narizinho, vamos pegar a jabuticaba? Agora eu não tô com vontade. O que aconteceu? Ai, eu queria poder conversar com a Emília. Eu tenho certeza que ela tem muita coisa pra falar. Já sei. O quê? Vou dar um jeito da Emília falar com você. É? Ah, posso brincar? Coloque só... Ah, ufa! Pronto. É? Agora eu vou poder falar com a Emília? Claro que vai! Oi, Emília! A gente finalmente vai conversar. Do que você quer falar primeiro? Meu nome é Emília! Eu sei que seu nome é Emília. Fui eu que dei esse nome pra você, não lembra? Eu gosto de brincar! Meu nome é Emília! Ah, não era isso que eu queria. Mas ela tá falando, não tá? Não é isso, Pedrinho. Eu quero saber o que a Emília tá pensando. É, acho que não vai ter jeito, Emília. A gente nunca vai poder conversar de verdade. Ah, com licença. Aqui embaixo. Um caramujo! Doutor caramujo, por favor. Doutor? Você é médico? Ah, sim! E você, senhorita, está sentada bem em cima de uma planaceia comidinatrum. A planta que eu preciso para fazer um remédio importantíssimo! Você tem certeza que é médico mesmo? É, um dos mais conhecidos e respeitados médicos do Reino das Águas Claras. Não há mal que as minhas pílulas não consigam curar. É mesmo? Será que você tem alguma pílula pra... Ah, mas assim não é possível. Aqui não está e nem aqui está. E muito menos aqui está. Mas onde foi que eu coloquei aquela pílula? Ai, achei! A pílula valente. Vamos colocar na boca da sua boneca. Ai, que vontade de chegar as pernas! Olha só! Eu consigo pular! Eu sempre quis pular! Ai, é muito gostoso! Eu acho que todo mundo deve ter atos e pular. E milha! Finalmente a gente vai poder conversar! Vamos sim! Ai, eu tenho tanta coisa pra falar! Sabe que outro dia eu estava pensando... Será que a Narizinha não quer me levar pra dar uma volta? Mas aí... Muito obrigada, doutor caramujo! Não faz o menor sentido ser desse jeito. O meu jeito é bem melhor. Fala a verdade, vai! Ai, Narizinha, eu estou tão feliz que a gente pode conversar. Ai, que emoção! É por isso que eu gosto de verde. Mas também gosto de azul. Ou prefiro rosa. Eu acho que eu gosto de azul e rosa. E amarelo e vermelho, claro. Meu vestido é amarelo e vermelho. Oi, Dona Benta! Oi, Pedrinho! Bom dia, Tia Anastácia! É verdade isso que eu estou vendo? Eu não acredito! A Emília está falando e está falando de verdade! Eu acho que devia ter mais cores no mundo. Você não acha? Ah, eu acho. Já sei! Vou inventar algumas cores novas. Maritelo é minha nova cor. As cores que já existem já são muito usadas. Que ideia boa! Eu nunca tinha pensado em inventar uma cor. Pelo jeito, ideia é o que não falta para essa boneca. Você faz comida todo dia, Tia Anastácia. Eu acho que você devia fazer um monte de uma só vez e guardar. Dona Benta! O que? Pra que costurar? Não é mais fácil colar um pedaço de pano em outro. Não sei por que você coloca a minhota no anzol, Pedrinho. Aposto que se você colocar chocolate, vai pegar bem mais peixes. A vida é cheia de coisas inexplicáveis. Não é? Sabe o que eu não entendo? Por que tem hora que as plantas ficam sem flor? Mas essa boneca não para de falar um segundo. Desse jeito não há quem aguente. E você ir para brincar com ela. Quem sabe ela se canse e para de falar um pouco. Eu acho que as plantas deviam ter flor o tempo inteiro. Emília, tive uma ideia. Vamos lá fora brincar de casinha? Lembra? A gente sempre brinca de casinha. Claro que eu lembro. Só que eu não gosto de brincar de casinha. E agora finalmente eu posso dizer isso. Ah, tem outras brincadeiras mais legais. Eu gosto de brincar de várias outras coisas. Não fica assim, Nadizinho. Vamos deitar. Talvez quando amanhecer, essa boneca já tenha esgotado tudo que tem para falar. Aliás, porque criança tem que nascer pequena, devia ser ao contrário. Todo mundo devia nascer grande, diminuindo com o tempo. Nadizinho, eu não aguento mais. Eu também não. Eu acho que o sol é quente demais. Se eu tivesse uma noite favoritada... Ai, está impossível dormir nessa casa. Também tem outra coisa. Por que a gente veio para a sala? Não é hora de dormir? Ah, mas eu achei muito bom, porque a gente perde muito tempo dormindo. E por que a gente tem que deitar para dormir? Eu acho que a gente devia dormir em pé. Nadizinho, alguma coisa precisa ser feita. Mas o que eu vou fazer? Ah, não sei, mas você tem que dar um jeito. Será que o doutor Caramujo não tem uma pílula para curar essa tagarelice? O meu jeito é bem melhor. Fala a verdade, vai. E come morar debaixo d'água. Você acha bom? Deve ser bom, porque aí você não precisa tomar banho. Ela não para de falar. Ela fala o tempo inteiro. E ninguém aguenta mais. Você precisa dar uma pílula para ela falar menos. Ah, sei. É, infelizmente uma pílula para falar menos não existe. Mas... Mas... Eu posso preparar uma pílula que vai fazer ela parar de falar de vez. De vez? Tudo bem. Pode fazer a pílula. Quando me dão banho eu demoro muito para secar. Por isso eu não gosto muito. Mas aí a Narizinho quer me lavar, né? Aliás, cadê ela? Ela está demorando. Eu vou lá ver o que está acontecendo. Narizinho, o que você está fazendo? Ah, doutor cara de coruja. Doutor cara mújo, Emília. Eu queria agradecer a pílula que o senhor me deu. Ah, disponha, disponha. Que bom que a Narizinho encontrou o senhor. O sonho dela era me ouvir falar. E sabe por quê? Porque ela é a melhor dona do mundo. Hã? Eu adoro viver com ela. E agora a gente pode conversar. E vai ser melhor ainda. Ela vai saber o que eu estou pensando. E eu vou poder perguntar para ela o que ela está sentindo. Pronto. Acabei de fazer a pílula. Vamos colocar na boca da sua boneca. Por que você está chorando? Foi alguma coisa que eu falei? O que foi? Esquecer como faz? É só colocar a mão assim, na mão saneta e girar. Não é isso. É que eu não sei o que eu vou falar para eles. Ah, se quiser eu falo. Ai, que bom que vocês chegaram. A Emília tomou a pílula. Que pílula? Eu não estou doente. Ainda bem. Nós ficamos preocupados. É, a gente achou que a Emília ia parar de falar. Eu? Parar de falar? Mas eu acabei de começar. Eu já estava estranhando o silêncio que ficou nessa casa depois que vocês saíram. É verdade. Emília fala um pouco demais. Mas o sítio do pica-pau amarelo ficou bem mais divertido com essa tagarelice, hein? Foi assim que a Emília começou a falar. É, foi assim mesmo. Aquele doutor cara de coruja sabe o que faz. Aliás, isso me lembra que outro dia eu... E nunca mais parou.